Se preparem porque hoje, aqui no canal Alisson Rosa, eu vou trazer para vocês as primeiras impressões de mais um lançamento da Asa Parfums nesse ano de 2024. E dessa vez eu estou falando do Yourself, que é um contratipo do Myself de Yves Saint Laurent. E aí, vocês querem saber um pouquinho mais a respeito desse lançamento? Então já deixe seu like e vem comigo! Como todo mundo já sabe, a marca Asa Parfums não para um minuto. E dessa vez ela trouxe para a gente um lançamento extremamente interessante e que provavelmente vai ser a nova hype do momento. E eu estou falando do Yourself, que é um contratipo do Myself da Griffith Yves Saint Laurent. Se eu não me engano, o Myself foi lançado no final de 2023, mas começou a chegar aqui no Brasil, inclusive com preço estratosférico, no começo de janeiro, finalzinho de janeiro, se eu não me engano. E todo mundo pedia para alguma empresa de contratipo nacional lançar um perfume inspirado no Myself, já que ele estava custando uma fortuna e ainda custa. Se eu não me engano, por volta de uns 700, 800 reais, é um preço realmente muito salgado para um perfume designer, que muita gente está dizendo por aí, que traz um cheiro extremamente comum. Eu, sinceramente, ainda não conheço o Myself, então não posso dizer, assim, as diferenças, se realmente é parecido com o perfume da Asa Parfums. Vou tirar as minhas primeiras impressões, juntinho com vocês, do Yourself lançamento da Asa Parfums. Então, só mostrando aqui, lacradinho, como de costume, eu mostro para vocês que realmente o perfume está lacrado. Eu vou tirar o celofane aqui, para pegar as minhas primeiras impressões, juntinho com vocês, tá bom, galera? Pronto, olha só. A caixa parece que melhorou bastante a qualidade, ela está com um aspecto, assim, um pouco mais emborrachado, bem bacana, mas uma melhoria que a Asa Parfums fez em suas apresentações. Aqui atrás, algumas informações como composição, ingrediente, registro da Anvisa, tudo direitinho aqui na parte de trás da apresentação. Então, vamos lá pegar esse perfume, essa belezinha, para tirar as primeiras impressões com vocês, tá? Olha, teve uma mudança também na etiqueta, olha só, ficou bem mais bonito, ficou realmente bem bacana. Aqui do lado também teve alguma mudança, olha só o nome da fragrância, Yourself, Mas o frasco continua sendo de 50ml e a fragrância na concentração eau de parfum. Realmente ficou uma apresentação bem mais bonita e bem mais sofisticada. Então, borrifando o perfume aqui, juntinho com vocês, borrifador sensacional. E vamos lá. Nossa! Uma saída bem fresca, bem cítrica, muita bergamota aqui. É um perfume assim, cara, que ele traz uma saída cítrica, realmente assim, bem revigorante. Mas ele me lembra outros perfumes, sabe? É uma coisa realmente que não é tão impactante. O perfume é muito gostoso, é uma saída realmente cítrica, bem energizante, bem revigorante. Mas não tem nada assim de extremamente novo, sabe? Aquele lançamento que realmente causa aquele impacto, não é isso. Por isso, muitas pessoas, inclusive na gringa, estão julgando o Myself de Yves Saint Laurent, falando que é um cheiro muito comum. Mas é um cheiro comum que agrada muito fácil. Então, provavelmente, ele vai cair nas graças do povo. Não tem jeito, ainda mais aqui no Brasil, cara. Já ouvi algumas pessoas falando também que ele lembra um pouco do sovágio ou de toalete de Christian Dior. Passa longe. Nada, nada. Mas tem uma saída cítrica muito gostosa. E agora está vindo um aspecto assim, meio alaranjado, sabe? Não sei se tem notas de laranja aqui nessa fragrância. Mas, cara, o cheiro é muito gostoso. Deixa eu dar uma olhada aqui na pirâmide olfativa. Para ver melhor, passar algumas informações para vocês, tá? Vamos ver aqui no Fragrantica mesmo. Myself e Yves Saint Laurent. Pronto. Aqui, mostrando mais de perto para vocês. Então, aqui nas notas de topo. Bergamota da Calabria e Bergamota. Duas notas de Bergamota na saída. Notas de coração. Flor de Laranjeira Tunisiana. Provavelmente, esse aspecto alaranjado que eu estou sentindo é da Flor de Laranjeira. Realmente bem agradável. E na base, Ambrofix com patchouli. Então, como vocês podem ver, realmente é um perfume simples. Mas, cara, ele é muito fácil de agradar. Como eu disse para vocês, é assim, não é nada de tão impactante. Principalmente para quem conhece muita coisa dentro da perfumaria. Para quem tem uma coleção gigantesca. Então, provavelmente, não vai despertar tanto interesse e falar Nossa, que coisa mais extraordinária do mundo. Que coisa mais diferentona. Não. Ele é um perfume simples. Ele é um perfume, assim, feito para agradar em massa. É um perfume que realmente vai atender o público brasileiro. Então, o que eu vou fazer? Dar uma pausa nesse vídeo, esperar uns 20, 30 minutinhos. E já já eu volto para contar para vocês o que eu achei da evolução da fragrância. Beleza? Não sai daí não, que já já eu estou voltando. Estou de volta. E, pessoal, a evolução foi muito melhor. Como eu disse para vocês, a abertura não chega a ser tão impactante. Porque é só bergamota. Como eu li aqui na pirâmide olfativa para vocês. Mas a evolução é muito melhor. Essa nota de flor de laranjeira, com esse Ambrofix na base, traz um cheiro realmente muito agradável. Um perfume que facilmente vai te render elogios. Esse Ambrofix, ele trouxe na minha pele uma característica um pouco mais ambarada. Mais almoxarada. Só que de uma forma um pouco mais cremosa. E, algumas vezes, variando, lembrando o Easy Super, que é uma outra molécula sintética feito em laboratório. Então, assim, realmente essa combinação de flor de laranjeira com Ambrofix é a grande estrela dessa fragrância. Patchouli, eu não estou sentindo tanto assim, tá? Está bem rarinho, bem no fundo. Cara, é um cheiro realmente fácil de agradar. É um perfume que, com certeza, vai cair nas graças do povo brasileiro. Porque é o tipo de perfume que nós gostamos. Um perfume simples, mas assim que rende elogios, que vai atender em altas temperaturas. Ele é ideal para ser utilizado como um perfume assinatura e não tem jeito. Ele vai te atender na escola, faculdade, trabalho, academia, um encontro romântico. É um perfume realmente bem coringa. E, com certeza, foi um baita certo da empresa Asa Parfums. E eu recomendo demais para vocês. Quem tiver interesse, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também fixado no primeiro comentário o site da marca da Asa Parfums e o cupom de desconto para dar aquela fortalecida e você economizar uma grana, beleza? E se você já conhece, deixe sua opinião aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia por aqui. Quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês e convidar novamente a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa também aquela pancada, aquela borrifada no like, que com certeza vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!